E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal. Pessoal, esse vídeo aí vai ser bem rapidinho, é só pra deixar duas informações aí pra vocês. Às vezes, eu esqueço de colocar link do grupo do WhatsApp na descrição dos vídeos. E esse vídeo eu vou estar deixando aí os links dos grupos do WhatsApp. Quem tiver interesse de entrar aí no grupo do WhatsApp, é só clicar no link que vai estar lá pra vocês entrarem, beleza? E a outra informação pessoal, é o seguinte, esse aquário meu era de pH alcalino. Então assim, eu tenho muitos anos de aquário alcalino e decidi mudar a fauna. E o que que acontece? Eu estou acidificando essa água naturalmente. E eu fiz um vídeo anterior pedindo sugestão de fauna pra esse aquário aí, vai ser aquário de água ácida. O pH vai ser de 6 a 5.8 mais ou menos, beleza? Então quem quiser deixar também sugestão de fauna pra esse aquário aí, pode deixar na descrição desse vídeo aí também, nos comentários desse vídeo. E quem preferir assistir outro vídeo e deixar lá também, fique à vontade, beleza pessoal? E ao decorrer do tempo, vou selecionar a fauna e vou mostrar os peixes aí que eu vou colocar nesse aquário, beleza? Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho pra receber notificação dos novos vídeos, isso me ajuda bastante, eu agradeço a todos, até o próximo vídeo e valeu pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí